Música Meu irmão, cadê o Mateus, mano? Já vai começar o filme, tá acabando a novela começar o filme Ele foi comprar estilito, ele foi fazer, mano Já tá isso aí, mano, tá ficando doido, é? O cara vai comprar estilito, mas eu fico reclamando Entra logo, vai começar o filme Bora, bora, bora É igual não, demorou de mais fazer, foi estilito Ah, mano, cagado Vixe É igual você ser bozo A ideia, mano, não dá gosto o cão, é? Sem mundo, mancho Mano, calabocou aí Vamos assistir o filme? Fale, filme Qual o filme, né? Mano, aquele filme inédito, mano, vai passar na santa tarde Qual, mano? Aquele, mano, que é o menino Vamos parar de acordar? Não, mano, não, tem até um navio, mano Ah, mano O que é o Mickey? Não, mano, não Aquele, macho, como é o nome, mano? Tá aqui, mano, na ponta da língua Inédito Lagoa Azul Dá o... Tá com pau, iiii Queima, iiii Queima, quengarau, iiii Tá com pau A fulepa, turupa, iiii Iiii Queima, iiii A fulepa, iiii E aí